Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Cristina, consultora e representante multimarcas de cosméticos e vim trazer para vocês aqui a revista Casa Estilo da nova fusão da Avon com Natura do ciclo 15. É isso mesmo, ciclo 15, que a partir de agora, a Avon e Natura juntas vai se chamar ciclo Casa Estilo e quando tiver outra revista vai ser ciclo, que é revista de beleza. Então, espero que vocês gostem, o destaque aqui por enquanto estamos vendo Zé Mickey e Minnie, alguns itens da Casa Estilo. Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar e já deixe o seu like que ajuda o canal a crescer e divulgar para as suas colegas para verem as novidades que tem nessa revista que a gente está aguardando há um tempinho. Vamos continuando aqui e vendo o que tem de bom. Destaques do ciclo, tá? É novo, tem várias novidades, ó, da modeladores, da linha Disney, Mickey. Vamos ver. O foco, principalmente nesse ciclo, gente, eu vou ficar confundindo, tá? Nesse ciclo o foco é as crianças, ó, é a linha Disney, do Mickey e da Minnie, além das princesas, né? Bastante variedade. Alguém já usou esse shampoo dois em um dessas princesas ou dos meninos pra comentar o que que achou, se é bom. O do Spider-Man também, eu tinha curiosidade de saber se esses shampoos são bons. Porque eu ainda não experimentei eles. Comenta aí se você já vendeu, já usou, o que que você achou desses produtos. Olha as novas garrafinhas pras crianças, ó, de gatinhos. Miau! Bonitinha a garrafinha, gostei com a orelhinha. Diferente. E aí, pessoal, quem tiver já entrando no ciclo 15, o que que vocês estão achando das pontuações, ó? Lembrando que a Casa Estilo também, a partir do ciclo 15, todos os produtos da revista Casa Estilo e da revista de beleza, são, você monta o seu pedido através de pontos. Então, cada produto que você for vender, ele vale um certo número de pontos. Aqui, por exemplo, ó, xícara plástica de café com pires, vale um ponto essa xícara e custa, tá custando R$ 9,99 aqui nessa revista. E por aí vai, ó, e dependendo do tipo do produto, ó, esse, esse Alphanel Mini Beauty, B-Beauty, que é pra você limpar o seu rosto, ele custa R$ 89,99 e custa 13 pontos, tá? Quando você for montar o seu pedido, tá? Você vai ter que somar o ponto dos seus pedidos, dos seus produtos que os seus clientes pedirem, você tem que somar os pontos e tem que dar um mínimo de 35 pontos pra se for avon, né? Se você não quiser mandar um pedido com a sua lucratividade do seu nível, você pode mandar um pedido mínimo pra ser faturado de 35 pontos de produtos avon. Se você quiser que o seu pedido tenha lucratividade do seu nível, aí você tem que mandar um pedido de 50 pontos se for só produtos avon, tá? Se for produtos da Natura, que a gente ainda não tá tendo acesso aqui à revista, aí é outra pontuação, que eu, quando te sair a revista, vou postar aqui pra vocês. Por enquanto, eu vou falar só da Avon. Olha aqui o outro exemplo. Essa máquina de corte aqui, ó, ela custa R$ 104,99. Ela vai custar 19 pontos pra você somar no seu pedido, ou seja, quase, é quase a metade do ponto mínimo pra fazer pedido da Avon nessa nova fusão, que agora vai ser pedido somando pontos, tá, gente? Esquecem o valor de pedido mínimo. Agora, o mínimo de pedido é somado em pontos, tá? Não é complicado, é fácil, é simples, só que você tem que ficar atento se o que os teus clientes vão comprar, se vai fechar o mínimo de pontos pra você fazer o seu pedido mínimo. Claro que todo mundo quer pedido que dê lucratividade do seu nível, então, fique atento à pontuação somada do seu pedido, pra dar, no mínimo, 50 pontos pra você garantir o lucro do seu nível, tá? Outro exemplo, ó, esse Multilamina, as 5 em 1, ele vai valer 9 pontos e ele vai estar custando R$ 59,99. Porém, vocês já estão tendo uma noção, o pedido mínimo não será mais o que a gente conhecia antigamente, que era R$ 120,00 pra sem lucratividade do nível e R$ 145,00 pra você ganhar lucro do seu nível. Não é mais assim, agora é por pontos e com certeza vai ser um pouco mais elevado, porque em média, pelo que eu já ouvi o pessoal que vende a Natura, 35 pontos, ou 50 pontos, ele beia em volta de R$ 350,00. Então, vocês já veem que é um valor mais elevado, tá? Então, tem que ficar atento mesmo, tá? Anota no caderninho, pega um caderninho só pra fazer isso, ó, e anota cada produto que o seu cliente pedir, anota pontuação. Depois você soma um valor pra ver quanto vai dar, porque o importante é somar a pontuação pra você fazer pedido. Olha o exemplo, outro exemplo. Essas tigelas cerâmicas do Disney, 5 pontos, tá? É cada uma, tá? Aqui o preço é unitário de cada tigela. Nossa, R$ 44,99. Gente, lembrando, esses produtos que tem a marca da Disney são produtos licenciados, tá? Por isso eles têm um preço mais elevado, porque a empresa tem que pagar o licenciamento pra usar a imagem dos personagens, tá? Pano de prato, ó, esse pano de prato também, ó, R$ 17,99 vai custar 2 pontos, entendeu? Vocês têm que somar o pedido de vocês a partir do ciclo 15, somar por pontos, pra você não ter dúvida se você fez o pedido mínimo de R$ 35,00, sem lucratividade do nível, ou de R$ 50,00 de lucratividade do seu nível. E aí vai depender do seu nível, você sabe quanto você vai ter de lucro ou não, tá bom? Olha as garrafinhas Mini e Mickey aí, uma graça, essas garrafinhas, também tiveram uma subida, e elas vão estar valendo, deixa eu ver, 5 pontos cada uma, tá? Então, não se esqueça de deixar seu comentário, compartilha com as suas colegas de setor, essa revista, pra elas já verem, e já irem avisando as suas clientes, o que vai ter de novidade, entendeu? E uma dica até, se vocês quiserem, com cada cliente de vocês, tenta estipular um número X de pontos pra cliente fazer de pedido mínimo, tá? E cada um define de acordo com a sua clientela, acho que é uma boa sugestão, pra você tentar manter o seu pedido mínimo dentro do seu lucro de nível, tá bom? Obrigada e até o próximo vídeo. Assim que saia as revistas, essa daqui eu consegui com uma colega, porque o link mudou e eu não tenho o link ainda, eu posto as demais revistas do ciclo 15, davam, tá bom? Dessa nova fusão. Abraços, e aguardem que eu em breve, no domingo agora, 16 de julho, eu vou fazer uma live explicando mais em detalhes essa nova fusão e as novidades que estão por vir. Conto com vocês. tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto